Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou gravar mais um vlog para o meu canal. Hoje eu vou à feira. Aí eu já acordei, já me vesti, já arrumei a cama, já deu uma anivada ali também. Aí agora eu vou tomar um café antes de sair e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Três mamães, que é esses três. Comprei coentro, rúcula, comprei rúcula. Esse é o papel de salada, que ele vem misturado. Ameixa, que é essa ameixa. Esse pêssego, que ele é diferente. Abacate. E maçã. Comprei esse pacotinho de meia, lá na feira, que vem três meias. Passei na padele, eu peguei pão francês. Aí, passei na poupa maria, peguei, lá vendi uma poupa maria grande, aí eu vendi de tudo. Peguei esse papel toalha, esse creme de hidratação e esse creme de pentear. Toma aí. Passei um açougue na volta agora. Agora, peguei carne de sol e peguei bife. Peguei esse pacotinho. Peguei um quilo de bife. Na verdade, passou de um quilo. Então, pessoal, as minhas compras de hoje só foi isso. Essas coisas aqui só foi da feira. Agora, o vídeo vai ficando por aqui. E quem não é inscrito no meu canal, obrigada. Para quem não é inscrito, se inscreva. Dê o like, assine o sininho e as notificações, para ficar perdendo tudo o que eu posto. E até o próximo vídeo. Beijo.